Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, Elisângela aqui no Dicas Uteis Mil e olha que delícia que vamos fazer hoje gente, um bolinho gelado de bolacha ou biscoito como você queira chamar. Gente, é um bolinho rápido, prático, uma sobremesa deliciosa e que você faz em minutos. Então vale muito a pena você acompanhar a receitinha. Fica comigo até o final para você ver o passo a passo certinho. É deliciosa essa receita, gente! Se é bom, gente, é maravilhoso! Então fica comigo até o final para você acompanhar o passo a passo dessa receitinha maravilhosa. E os ingredientes que vamos utilizar são 3 colheres de leite condensado, 3 colheres de óleo de coco, se precisar mais eu coloco um pouquinho mais, o leite condensado também. 6 a 8 colheres de danone, pode ser danone comprado, pode ser danone caseiro, já tenho receitinha de danone caseiro aqui no canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link da receitinha. E morangos picados, que pode ser também uma outra fruta de sua preferência. Um pacotinho dessa bolacha picada, pode ser também a outra, gente, só de maisena, o leite, não precisa ser de chocolate, mas você vai colocar essa ou qualquer outra bolacha de sua preferência, tá? Qualquer uma que você goste, também vai dar certo na receitinha. E aqui, pessoal, eu já quebrei a bolacha, tá? Você vai quebrando a grosso modo, ou se você quiser ir também no liquidificador ou no multiprocessador, também vai virar uma farofinha e dá certo também. Agora é muito simples, gente. Nós vamos somente adicionando os ingredientes que vamos precisar. O leite condensado, eu vou colocar três colheres de sopa, tá? Pra começar. Mas a gente vai sempre olhando o ponto que vai ficar pra ele dar uma consistência legal no nosso bolinho. Então, eu vou adicionar aqui três colheres de leite condensado. Vou adicionar também o morango picado, lembrando que pode ser qualquer fruta. Prontinho, pessoal. Aqui no Dicas Uteis Mil, você só tem facilidade pra sua vida. E olha aqui como fica a nossa massinha. Agora, eu vou colocar aqui. Você acha um recipiente legal pra você estar colocando. Gente, eu tô fazendo pouquinho, tá? Mas você dobra a receita, dois pacotes de bolacha, dobra tudo aí na sua casa pra você fazer uma receita maior. Aqui, gente, nós vamos só acertando aqui pra ficar bem compactada essa bolacha aqui e virar a nossa massinha deliciosa do nosso bolinho maravilhoso. E, pessoal, aproveito para falar sobre o canal da nossa amiga Regiane. O canal chama Receitas by Rei. Gente, é muito bom. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo. O canal dela é muito bom. Tem bastante coisinha legal lá. Tem umas receitas muito boas lá. Aproveitem, passem lá pra vocês conhecerem, tá? Pra vocês não perderem nada. Gente, olha só. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o canal da Receitas by Rei pra vocês. Então, pessoal, olha aqui. A massinha já está compactando aqui, né? Porque a bolacha já está absorvendo todo o líquido. Tem o óleo de coco também que ajuda. Pode ser manteiga também, que vai dar um saborzinho. Mas o óleo de coco é bem bacana pra colocar. E olha, pessoal, que maravilha, né? Já está ficando bem compactadinho aqui. A bolacha vai absorver e vai ficar muito bom tudo isso. Gente, eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho que sobrou do Danone. Vou colocar também duas colheres de leite condensado, tá? Só pra saborizar isso, tá, gente? Pra ficar mais gostoso ainda. Ó, vou colocar aqui duas colheres de óleo de coco. O óleo de coco, além de ser muito bom, nutritivo, ele vai dar uma consistência melhor depois aqui nessa misturinha aqui. Uma consistência um pouquinho mais grossinha. Vou mexer aqui. Gente, pode ser também uma ganache, tá? Aí a cobertura é a critério seu. Você pode fazer do jeito que você preferir. Então, eu vou mexer aqui. E se for uma ganache, gente, vai ficar muito bom também. E eu vou só jogar aqui, gente, só pra saborizar esse nosso bolinho e ter uma coberturinha aqui, tá? Tô fazendo assim mesmo pra ser uma coisa mais prática com o que a gente já tem. E aqui, gente, olha, eu tenho uma farofinha de bolacha. Peguei umas bolachas e bati no liquidificador. E agora eu só vou fazer aqui uma decoraçãozinha, tá? Pode ser chocolate, pode ser coco, pode ser frutas, pode ser do jeito que você preferir. A seu gosto, tá? É a gosto do freguês. Vai ficar muito bom do jeitinho que você fazer aí. Não deixe de fazer, gente, esse bolinho gelado rápido de biscoito ou de bolacha, seja como você gosta de falar. É delicioso. Esse leite condensado com esse danone e o morango saboriza muito essa bolacha aqui. Fica uma maravilha, gente. Vale a pena fazer, tá? Vocês vão amar. Deixem aí nos comentários pra mim que vocês acharam da receitinha. Se vocês fizeram, deixem aí nos comentários pra mim que eu vou ficar muito feliz, tá? Eu gosto de trazer muitas novidades pra vocês aqui. E podem pedir aí alguma receita que vocês querem, que a gente traz aqui pra vocês. Jogando aqui uns pedacinhos de morango pra fazer uma decoraçãozinha. E, gente, ficou delicioso esse bolo. Vou levar pra geladeira, tá? E depois eu mostro pra vocês. Pessoal, vou deixar na geladeira por volta de umas duas horas pra firmar bem, tá bom? Prontinho, pessoal. Já saiu aqui o nosso delicioso bolinho. Olha que gostoso isso. O bolinho já gelou. E olha que delícia, que maravilha que fica essa sobremesa. Então eu vou cortar aqui, gente, um pedacinho pra gente pegar aqui. Olha, ele fica bem... Pra gente provar. Fica bem consistente, gente. Vale muito a pena fazer, viu? Aí você coloca a cobertura que você quiser no seu bolo. Fica delicioso, gente. E olha só, pessoal, que delícia essa sobremesa. Gente, é maravilhoso, porque vai misturar o saborzinho do Danone com o leite condensado e com a bolacha. Vai ficar muito bom. Olha que delícia, gente. Não é de d'água na boca? Fica muito bom. Façam aí na casa de vocês pra vocês provarem. Deixa aí nos comentários pra mim. Então fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da nossa receitinha. Um forte abraço e até breve.